Vamos começar aqui de novo E aí galera, sou o Leo de novo Aqui com mais um Spark Aqui da eBikes Roda XTR, roda XTR Grife SRAM X0 Câmbio traseiro SRAM X0 Essa ela tem o K7 XTR A corrente dela é SRAM Pé de vela XTR Pedal XTR Câmbio dianteiro XTR Suspensão Da Scott DT Suisse O Canot Easton SC70 O banco é o Specialized 130 Pneu Stop Rocked Run O bike é tão leve que está andando aqui com vento pessoal É de Dom FSA Suspensão Fox F-Series Remote RL Com remoto Trava todas as travas do guidom Rift Chip X0 Freio XTR Trava da suspensão traseira Trava da suspensão dianteira Mesa HIT LWCS A bombinha não vai não Nem essa câmera Vem pessoal Não adianta pedir que esteja Vem Tudo XTR Vocês podem ver Vou filmar aqui do outro lado Muito bem conservada Tá pessoal Muito bem conservada mesmo Vocês podem ver aí A bike é perfeita Na frente o meu Maxis Crossmark 2.1 Inspeção 0 Tem um arranhão aqui Pra desmerecer Então É detalhezinho Mas coisa muito pequena Então tá aí pessoal Mais um produto da E-Bikes A Scott Spark Essa é a 20 Um abraço a todos